Salve galera, beleza? Como é que vocês estão? Estamos aqui de volta, hoje mais um dia na Game House, estamos aqui com nossa câmera tremida, deixa eu mudar de mão pra ver se ela para, é não, é da câmera mesmo, galera, estamos aqui na nossa locadora de games, hoje é feriado aí, a gente está aqui no nosso pesadelo, não vou dizer semanal, mas 15 dias, às vezes até de um mês, a gente tem que passar por isso, só que hoje está absurdo, quem tem Fortnite em casa aí, vai saber o que eu estou dizendo, mas às vezes o pessoal só tem um dispositivo, a internet é boa, então não passa por isso. Estou atualizando o Fortnite aqui galera, no Xbox, 37GB, no PS4 41GB, aqui também 37GB, o que é que acontece? No PC ali ficou 49GB, quase 50 em cada computador, tive que pausar porque a atualização é maior, então nesse PS4 e nos outros PC ali vai ficar pra depois, cara, isso é um castigo mano, por que é um castigo? Porque é bugado demais cara, se liga, acabou de dar 0kbps, acabou de zerar a velocidade, ó, aqui estava dando 100MB agora, está dando 5MB, E o problema não é internet cara, por que? Porque isso só acontece com Fortnite, aí o pessoal pode dizer assim, ah, a tua internet que é ruim, não cara, lá puxa 300MB, a gente está puxando e tipo assim, buga mesmo, então é foda galera. Mas, sem mais delongas, muito bom dia a todos vocês, espero que estejam bem, o pessoal vai assistir essa tarde e a noite, então boa tarde e boa noite também, beleza? Queria agradecer por vocês estarem nesse vídeo. Hoje não veio ninguém jogar, por enquanto, chegou uma moça, eu fiz um serviço de papel foto pra ela, e chegam as crianças aqui, dois meninos, Um deles até já veio jogar aqui, hoje é afinados, né? E aqui no interior, os meninos acabam pegando caixas de vela no supermercado pra vender, então eles ficam vendendo pelas ruas, né? Aí eu tinha um dinheiro trocado ali e fui e comprei pra ajudar eles, como essa daqui, pequenininha as velas. É, eu particularmente não vou ao cemitério hoje, dia de afinados, é, prefiro estar em casa mesmo, entendeu? Mas eu comprei, porque vai que um dia falta energia, né? Lá em casa a noite, tem umas velas pra gente, eu nem sei se é de boa qualidade ou não é, mas a gente fez mais pra ajudar eles mesmo. É, infelizmente galera, agora de manhã, é, talvez não venha ninguém, né? E também, fica ruim até de colocar alguém pra jogar, já que tá baixando o Fortnite. Eu vou tentar deixar esses três dispositivos prontos, pelo menos, com o Fortnite agora de manhã, pra tarde, pessoal, se vier alguém, poder jogar, né? Fortnite. E até no próprio console, porque não fica aquela limitação de tá atualizando, pra quem sabe quando atualiza um jogo pelo console e você vai jogar, a velocidade de download vai lá pra baixo. É, queria agradecer a Dilja, a gente tá aqui na nossa Game House, e queria fazer os agradecimentos da nossa live ontem. Eu tô testando essas coisas de figurinha, galera, pra personalidade de cada pessoa que chega na minha live. Alguns eu vou conhecer, alguns eu vou colocar figurinhas que me fazem lembrar a pessoa, outros eu não conheço, mas eu sou muito grato. Então a gente colocou o stickzinho da locadora. Ó, eu queria agradecer ao Nando, obrigado Nando pela ajuda de ontem. Queria agradecer ao Wesley Fonseca, tamo junto Wesley. Queria agradecer também ao Cháudicef de Moraes, que é o Giraia, e ao Gui Beloni. Vamos às explicações. O Nando, ele é inscrito no canal, mas como eu não conheço a pessoa assim por muito tempo, não sei algo que identifique ele, eu coloquei o stickzinho da locadora. Aí, o Wesley mesmo, o Wesley Fonseca, a gente colocou um soldadorzinho aqui, só na salda. Não sei nem se ele vai assistir esse vídeo. É, o Cháudicef de Moraes é o famoso Giraia, coloquei o stickzinho do Giraia aqui. E o Gui Beloni, São Paulino Nato. Então a gente, quem é inscrito do canal já, há um bom tempo a gente identifica com alguma imagem, a gente vai colocando isso aqui no nosso agradecimento do dia. Não ganhamos nenhum membro novo, infelizmente. Tá difícil ganhar membros. Eu também tava pensando em fazer um mural de membros aqui na locadora, só que, cara, tem muito membro que foi doado, então essas pessoas não vão renovar. 99% não vai renovar. Então fica meio complexo fazer um mural e depois tá tirando o nome da pessoa. Então, por enquanto eu não vou fazer isso aqui, não. Mas futuramente, quem sabe, porque a gente já teve aqui, né, pra quem é inscrito do canal Antigo já viu que a gente é um membro dos murais. Um membro dos murais. Mural dos membros. Tô zoado hoje. Cara, Fortnite, pra atualizar, é um pesadelo, meu irmão. PQP, velho. E aqui na locadora são seis dispositivos que usam ele. E fica essa limitação de download, não dá velocidade. É complexo demais. E o pior de tudo é que o PS4, além de demorar, tem que copiar ele inteiro depois, velho. É um sacrifício, mano, na moral. Mas vamos que vamos, né? Espero que eu consiga finalizar o dia hoje com todas as máquinas com Fortnite atualizado. Eu vou continuar aqui, fazendo os serviços. O Pedro disse que ia vir à tarde jogar. Disse até pra aguardar o PS4. Então, de tarde vai ter gameplay. Mas o vídeo de vlog hoje não tem ninguém jogando aqui, tá bom? Mas graças a Deus, durante a semana a gente gravou vlogs. E grande parte desses vlogs tinham o pessoal jogando, né? Então eu peço desculpa. Você que tá nesse vídeo e não tá vendo ninguém jogar. Mas a tarde tem gameplay. E dependendo, a gente faz uns shots. Um vídeo curto, tá bom? A gente cria uns shots aí pra vocês verem. Eu até evitei deixar a TV ali ligada porque ia puxar da internet. Tô querendo deixar a internet só pro Fortnite agora de manhã. Tá bom? Tá tendo atualização. Eu vou colocar a foto da atualização aqui. Beleza? Pior que esse aplicativo nem pausa tem. Se eu pudesse eu pausava. Mas eu tô gravando pelo Adobe Rush. Eu queria pausar pra poder colocar aqui o... A foto nova da nova temporada. Não sei. Eu nem procurei saber qual é a nova temporada. Mas eu vou atualizar pra vocês. Também na aba comunidade. Eu retiro da antiga ali e coloco uma da nova temporada. Beleza? Então tamo junto, galera. Boa noite. Bom dia a todos vocês. A gente se vê. Esse foi mais um vlog feriadão aqui na nossa locadora. Hoje dia 2, dia de finados aí. A tarde... O ano passado eu gravei o vídeo desse feriado. A tarde. Aí tem a gente jogando. Agora de manhã, hoje aqui, não vai ter ninguém não. Tá bom? Então é isso. Tamo junto. Até a próxima. E valeu. Falou, galera.